A gente acompanhou ali a belíssima entrevista falando sobre o ciclo da dengue, o ciclo do momento em que o Aedes aegypti vai lá, coloca o ovo, até o momento que o ovo eclode e aí coloca em risco a nossa saúde. Por isso é muito importante ficar sempre atento, participar e também aprender muito sobre como preservar o meio ambiente e também evitar a proliferação do Aedes aegypti, mosquito vetor da dengue e de outras doenças. E por falar em dengue, vamos acompanhar então o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde que mostra o cenário da dengue aqui no litoral do estado e atenção você telespectador. Toda semana falamos aqui sobre a importância de você evitar focos de proliferação e olha só, o número de mortes nesse último boletim, o número de óbitos foi gigantesco. 10 pessoas perderam as vidas desde o início da pandemia, desde o início da epidemia de dengue, a gente já está numa situação bem preocupante. E em Matinhos tivemos o óbito de um recém-nascido de um mês, um mês de vida. Contraiu o dengue, não resistiu e morreu. Imagina a dor dessa família, imagina a dor dos pais dessa criança, o sofrimento dessa criança. Recém-nascido, um mês, nem criança ainda, não chegou a ser criança e teve a vida ceifada para essa gravíssima doença. O cenário aqui no litoral é grave, então desde o início do período epidemiológico tivemos 10 óbitos, mas nesse último foram 5, tá? Ah, o total de óbitos desde o início é 5, é verdade. É, eu não sei porquê, eu somei aqui os 5 onde está total litoral, né? Na verdade são 5 óbitos desde o início do período epidemiológico, a Gabi me chamou a atenção aqui. E o cenário é sim preocupante, tá? Então, nesse último boletim tivemos 19 novos casos na cidade de Antonina, 2 novos casos em Guaraqueçaba. Guaratuba apresentou 55 novos casos. A cidade de Matinhos, que proporcionalmente falando, nesse momento é a que mais preocupa, porque tem uma população bem inferior, mas apresentou 170 novos casos. Morretes não apresentou casos de dengue. Em Paranaguá foram 431 novos casos e em Pontal do Paraná, 13 novos casos. O total de novos casos aqui no litoral foram 690, em Curitiba foram 40 novos casos. Olha só a diferença, né? O litoral do estado tem aí uma população de 300 mil habitantes aproximadamente, 690 novos casos. Na cidade de Curitiba, que tem uma população aí de quase 2 milhões de habitantes, 40 novos casos. Olha a diferença, gigantesco. Gigantesca a diferença, né? Então, fique atento e faça a sua parte. Desde o início do período epidemiológico, que teve começo lá em agosto do ano passado, foram 8.518 casos no estado do Paraná. Novos casos no estado do Paraná, na verdade, nessa última semana. 93.915 casos desde o início, aí sim, do período epidemiológico. E 68 óbitos em todo o estado. Esse é o cenário da dengue no estado do Paraná. É uma doença gravíssima, que leva a óbito e que você precisa fazer a sua parte. Já falamos aqui inúmeras vezes. Dengue é comportamento de sociedade. Cada um tem que fazer a sua parte.